É médica especialista em hematologia clínica no serviço de hematologia clínica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, onde dirige a unidade de transplantes de medula óssea. Catarina Geraldes trabalha por inverter o prognóstico fatal de algumas doenças. Muito boa tarde a todos. Ouviram a voz off e a voz off disse algumas das funções que eu tenho, mas eu não estou aqui nem como médica, nem como investigadora, nem como docente universitária, blá blá blá, nada disso. Eu estou aqui apenas porque conheço pessoas excepcionais e vocês vão conhecer algumas dessas pessoas. Pessoas que um dia perderam aquele que é provavelmente o bem mais valioso que nós temos, a nossa saúde. Pessoas que um dia tiveram diagnóstico de cancro. Pessoas que ainda pior do que ter um diagnóstico de cancro é ter um diagnóstico de cancro com um prognóstico desfavorável. Todas as pessoas que vocês vão aqui conhecer hoje tiveram esse diagnóstico e conseguiram lutar com todas as forças, coragem e determinação. E todas estas pessoas, todos os dias, uma fonte de inspiração e com quem eu tenho sempre aprendido muito. A grande maioria, ou seja, vocês têm muito provavelmente um dos melhores motivos no mundo para estarem muito felizes. Mas podem dizer, ah, mas eu não estou feliz porque não tenho emprego. Mas deixas-lhe para procurar. Não encontras na tua cidade? Procura noutras. Não encontras no teu país? Procura no estrangeiro. Não encontras na tua área de formação? Então amplia a tua formação. Investe na tua formação. Amplia os seus domínios profissionais. E podem dizer também, ah, mas eu não me sinto feliz porque não tenho um telemóvel topo então comprou mais barato. Também não tens dinheiro para comprar o mais barato? Então não compres telemóvel nenhum. A comunicação entre as pessoas não nasceu com os telemóveis. Muito antes deles existirem, já as pessoas comunicavam. E a verdade é que só é preciso uma coisa para as pessoas comunicarem. É ter dado de comunicar. E agora eu vou explicar-vos porque é que vocês têm tantos motivos para se sentirem tão felizes. Por terem a vossa saúde. Vamos conhecer a Andréia. Olá a todos. Sou a Andréia, tenho 25 anos e venci o cancro por duas vezes. A minha história de ligação ao cancro começa em 2009 com a minha irmã. Processo complicado, mas com um final feliz. Em 2010 o diagnóstico que assombrou a minha família fez novamente parte da nossa vida. Mas desta vez eu como protagonista. Quando teve os primeiros sintomas, soube logo que tinha cancro. No entanto, até ao diagnóstico final, mantive a esperança que não fosse ou que tivesse cura. Veio-se a confirmar a patologia, um linfoma de Hodgkin. Numa altura em que estava a terminar a tese de licenciatura, foi de que vou ultrapassar esta situação e vou ganhar a batalha. Iniciei os tratamentos e terminei a tese. Este ciclo criou uma pausa na suposta vida normal de uma rapariga de 21 anos. Agora bem, acham ou não acham que têm motivos para se sentirem muito felizes? A Andreia viu a sua irmã ter um diagnóstico de um cancro. Ela própria um ano depois teve o mesmo diagnóstico. E esta jovem que vocês acabaram de conhecer, que venceu o cancro por duas vezes porque ela teve uma recidiva da doença e teve novamente que fazer tratamentos e fez um transplante, ela hoje, nestes dias, está a preparar a sua tese de mestrado que é exatamente sobre aspectos moleculares relacionados com o linfoma de Hodgkin. Vamos conhecer agora uma outra situação. De facto, o pessimismo domina a vida das pessoas que têm um diagnóstico de uma doença grave. E vamos ver que estratégias é que estas pessoas utilizam para inverter esse mesmo pessimismo. E vamos agora... Para ser que me exigem, tendo repaídas de doença, houve momentos que me sentia mais em baixo. Mas com a ajuda da família, com as pessoas que na empresa, desde o início, me apoiaram, não senti qualquer problema que me levasse ao fundo. Pensamento positivo, pensar que tudo vai poder ter melhor. Os internamentos de uma semana. Fizeram-me com que crescesse muito enquanto pessoa e ser humana e conhecesse outras realidades. Quando pensava que a minha vida estava a ser um caos, bastava conversar com a companheira do lado, qualquer que fosse a idade, com a Joana, que foi uma companheira que esteve sempre ao meu lado e que me apoiou. E reparei que, ao final, a pessoa ao meu lado estava a sofrer tanto ou mais do que eu e encontrei, de facto, força nessas pessoas e na família e amigos que sempre caminharam ao meu lado. Apesar de ser um processo que teria que ser eu a percorrer. Já hoje aqui falámos de motivação e, de facto, nós temos muitos jovens que se queixam de falta de motivação. Porque os estudos são aborrecidos, porque a escola é uma chatice, porque os professores são também aborrecidos. Esta jovem e o jovem anterior que falou, o Manuel, terminaram a sua licenciatura no tempo previsto, depois do diagnóstico de uma doença grave. O Manuel fez dez cadeiras que lhe faltavam no tempo previsto. A Andréia terminou a sua tese de licenciatura. Quando um jovem que tem saúde, família, comida, casa, que vive num país onde não há guerra, diz, eu não tenho motivação para estudar, acham que isto é aceitável? A motivação está na frente deles. Não a veem porque não querem, então têm os olhos chatos, então têm que os abrir rapidamente. Estas pessoas, sim, é que é muito difícil encontrarem motivação para avançarem com a sua vida e conseguiram encontrá-la. Portanto, mande um jovem hoje disser, com todas as condições, que não tem motivação, por favor, abram-lhe os olhos. O vazio. O vazio porque, efetivamente, uma doença grave está associada a grandes tempos de espera. Nas salas de espera, aguardar os tratamentos de quimioterapia ou de radioterapia, ou as consultas ou os internamentos, ou o momento, como foi o caso de várias destas pessoas que vocês hoje aqui vão conhecer, que durante o transplante tiveram longos períodos de isolamento. E como é que se preenche esse vazio? Como é que se inverte o vazio associado a esse isolamento? E se estiver a trabalhar, pensar também no trabalho, porque o trabalho é ajudar as pessoas a sentirem-se úteis, a sentirem-se distraídas. A fase do transplante foi a fase mais complicada de tudo. O isolamento por si, o isolamento total, ou durante um mês, foi um dos momentos mais difíceis. E dei conta que o tocar e falar com as pessoas que gostamos é o melhor que temos. Todos os dias era uma luta para inverter um estado emocional vazio e tentar sair do pessimismo, para além da debilitação física natural destes processos. É claro que os doentes não vivem, na maioria dos casos, sozinhos. Existem vários elementos familiares. E como é que se consegue inverter o prognóstico negativo numa criança pequena? A próxima doente que nós vamos conhecer é a Lídia. Lídia tem, neste momento, 55 anos e teve há 14 anos o diagnóstico de um cancro da medula óssea, chamado mieloma múltiplo. Ela própria, quando teve o diagnóstico, nem sabia o que era essa doença e tinha um filho com 2 anos. Este problema é ainda mais agudo, estivemos a falar numa família monoparental e a Lídia vivia sozinha com a criança, que hoje tem 16 anos e é um jovem saudável. Eu sinto sempre uma angústia. Não sei se posso chamar angústia, porque tenho um filho, eu vivo sozinha com o meu filho, portanto sou eu que sou a responsável da parte educativa de tudo. Nunca precisei de recorrer a meu psicólogo nem ajuda, mas por enquanto, sempre me saí sozinha. Eu só recorri na altura em que me apareceu a doença a um psicólogo infantil, para saber como é que eu geria o meu filho e depois quando tive a recaídas, quando ele já era mais velho, para perceber como é que eu podia falar com ele e explicar-lhe que tinha que fazer novos tratamentos e que a doença, portanto, a cura não estava resolvida, portanto também não devia mentir. E depois foi complicado, foi na escola primária, porque havia pais, colegas deles, que sabiam a doença que eu tinha e não tiveram muito cuidado, falavam a frente dos filhos. Os meus, nessa altura, com 7 ou 8 anos, são um pouco cruéis, não é, dizem tudo aos colegas, e o meu filho, na altura, estava no segundo ano, não conseguia ficar na escola, porque os colegas diziam, a tua mãe não tivinha de buscar para morrer, portanto, não tivinha de buscar, o meu filho saía aos gritos, eu estava complicado, nessa altura foi muito difícil. Eu acho que ele sofreu muito. Um amigo meu que era psicólogo, na altura, ele tinha que entrar na sala de aula com ele, depois colegas do professor, tinha que entrar na sala de aula e ficar lá um bocado, era uma hipótese que eu conseguia que ele ficasse nas aulas, porque eu até já tinha medo de levar à escola, eu deixava, era psicólogo e ele tentava ficar, mas quando ele virava, quando eu me vinha embora, ele começava a correr aos gritos, foi muito complicado. Depois demos-lhe um cano, fomos também, foi na altura, foi outro psicólogo, demos-lhe um cano, depois ele foi-se habituando, e conseguiu superar-nos com problema difícil para ele. Agora, vamos conhecer o Otávio, que também tentou inverter o prognóstico negativo de ter tido um linfoma não-ótico inagressivo em 2000, e como se não foi suficientemente mal, uma leucemia aguda dois anos depois. Quando, do primeiro diagnóstico, a esposa estava grávida do segundo filho, da segunda filha, aliás, e tinha já um filho com 5 anos. Vamos ver que estratégia que ele utilizou. Foi assim, um impacto extremo doze, porque no primeiro caso estava à espera, a minha esposa tinha acabado de saber que estava grávida da nossa filhada, que tínhamos programado, já tinha um filho, tínhamos programado a filhada para aquela altura, e pronto, foi uma gravidez complicada, e que até pude minimizar o menos possível o impacto na minha esposa. Os médicos também andavam a enganar que ela trabalhava no hospital, então eu tinha dois processos, era o processo que a minha esposa tinha acesso, e era o processo médico escondido, porque num início dos tratamentos, fiquei sozinha em casa, e fui a um ponto de vídeo, pedi ao senhor que me alugasse uma comédia. E eu fiquei muito feliz, cheguei em casa, era uma comédia italiana, e o filme, para quem me conhece, era A Vida é Bela, portanto, eu rimo até a meio do filme, chorei um bocadinho até ao fim do filme, e resolvi fazer o que aquele senhor fez com o filho, que era disfarçado, e fazer da vida um jogo, brincar para os filhos não se aperceberem do que é que estava a acontecer, portanto, foi um dos filmes que me marcou, no dia em que eu vi aquilo, portanto, a partir desse dia, já tinha um caminho a seguir, uma forma de estar na vida, e eu já tenho sem dúvida, aquele comportamento, e ajudou-me sempre imenso. Eu lembrava-me sempre do filme, quando estava mais triste, para dizer, não, vamos brincar, porque os nazis vão-se embora, nazis eram a minha doença, não é? E, de fato, efetivamente, quando se tem uma doença oncológica numa idade precoce, uma das consequências possíveis, e infelizmente prováveis, é, de facto, a esterilidade. Mas até esta se pode inverter. Vamos ver como é que o Manuel e a esposa inverteram esta complicação dos tratamentos. Como decorrer de tantos tratamentos de quimioterapia, acabei por ficar estérico. Mas, como eu e a minha esposa tínhamos o sonho de ter um filho, não parámos por aí, então, optámos por correr a clínicas de esterilidade e a esperma de dor para podermos realizar o nosso sonho. Temos o filho com 3 anos, o qual é a alegria da nossa casa e da nossa vida. E como é que o médico reage à sua própria doença? Como é que o médico inverte o papel e um dia é médico, no outro dia é doente, ou uma manhã é médico e uma tarde é doente? E como é que concilia esta situação de doença com a sua vida profissional? Vamos ver 4 vídeos rápidos. O primeiro é da Diana. Um dia teve uma dor no braço, foi investigada e chegou-se à conclusão que tinha um sarcoma. Foi-lhe dito no início que havia a possibilidade de ter uma cirurgia mutilante com a mutação do membro. Felizmente, a boa resposta aos tratamentos evitou esta cirurgia radical. O diagnóstico teve um impacto avançado na minha vida. Aliás, eu trabalhei até ao dia em que fui operar, porque era uma fase da minha vida. E, portanto, dessa fase faria um par de pessoas que me vão acompanhar sempre. não me querias pôr para fora disso. Foi a minha maneira de lidar com as coisas. Para mim foi a melhor. Pronto. Mas, pronto, não conciliei a vida profissional com a pessoa. A minha vida pessoal manteve-se, mas a profissional ficou em stand-by. Estava cansada e estava farta e não gostava nada de ser internada. E, pronto, e isso realmente foram, eram os momentos, sobretudo, de pessimismo. e, sobretudo, os meus amigos, que me vinham trazendo a normalidade, que era isso que eu mais gostava, que eram as conversas do costume, sobre as pessoas do costume, as coisas do costume, tentar fazer alguns programas quando eu conseguia. E, com isso, isso ajudou, claro, a passar tempo. Agora, vamos conhecer a história de outro colega meu, o Nuno, que, há cerca de 10 anos, porque se sentia cansado e viu umas manchas na perna, decidiu fazer análises. Foi para casa e tinha pedido a um colega que depois lhe profunasse a dizer o resultado. Não sabendo a doença específica, mas o tipo de doença que era, fiz nesse instante, dava a descer o elevador, lembro-me perfeitamente, fiz nesse instante aquilo que seria, provavelmente, a viragem de uma vida normal para uma vida que não sabia bem o que é que seria. eu tive muito tempo parado em casa, tive cerca de 3 a 4 anos parado em casa, aqui o que eu consegui foi encontrar coisas para me entreter no dia a dia e para ocupar-me o dia todo. E eu dei por mim em pouco tempo, quando me fizer sentir-me um bocadinho melhor, eu consegui ocupar-me o dia todo e consegui ter coisas para fazer todo dia, todo mês, um ano. e eu realmente não gosto de falar nisto de uma maneira sistemática. Vejo que há pessoas que usam as situações que passam problemas de saúde de uma maneira repetitiva em termos de conversa. Eu realmente, se calhar, sinto melhor não falar, prefiro não falar, muito mais satisfeito se não falar. Mesmo se me disserem para ajudar alguém que está numa situação semelhante, que eu se calhar até sou um bom exemplo porque correu tudo bem, não é coisa que eu faça com facilidade. A Benilde, um dia, soube que tinha um cur da mama. Um impacto imenso, mudou-me completamente a rotina. Tive que deixar trabalhar para me dedicar única e exclusivamente à minha cura. Não só na minha rotina, mas também na rotina da minha família. Foi como nascer comigo. Caiu-me um mundo em cima. percebi que era tão frágil como aos outros. Que era um ser humano. Trafassei com o apoio da família, com o apoio dos amigos, com o apoio de alguns dedos, portanto, são amigos também. E, essencialmente, pela minha introspeção, pela minha fé. Simplesmente, em termos profissionais, deixei de trabalhar. Deixei de estar à altura, descansar, cuidar de mim, dedicar só à minha recuperação. Esqueci que era médica, era a polícia do pão. Esqueci mesmo em termos também de haver sido em termos pessoais. Foi muito bom. Foi muito bom. Fiz-me três coisas. Não conseguia fazer nada a única conhecimento da minha vida. Por isso, não. Vamos conhecer agora o Fernando, que em 2009 perdeu uma filha de uma forma súbita e inesperada. Uns meses depois de ter o diagnóstico de um insubstinal, faz um transplante renal com o rim do irmão e, como se não chegasse, uns meses depois, tem o diagnóstico de um linfoma agressivo e precisa de fazer quimioterapia. Em relação à minha vida do dia-a-dia, procurei sempre fazê-la sem alterar nada. No dia seguinte vinha a trabalhar com prazer, com gosto, ajudando os doentes. Não alterei nada, nunca, nunca deixei de trabalhar. Procurava andar, fazer caminhadas, não interrompia a minha prática desportiva que era jogar à bola com um grupo de amigos, que hoje já faço outra vez, uma vez. Hoje em dia, utilizo a minha, digamos que, a minha história clínica toda por aquilo que eu passei nos últimos 4 anos, desde o falecimento da minha filha Mariana até a inserção renal crónica, ao transplante, às complicações todas. Estive no transplante, no pós-transplante, às reoperações, ao aparecimento do linfoma, ao tratamento com sucesso do linfoma. Utilizo esta minha experiência para dar apoio e proporcer um exemplo para muitos estudantes no dia-a-dia. E digo muitas vezes, utilizo muitas vezes esta frase, nós temos os pés virados para a frente, é para andar para a frente, não é para olhar para trás nem para o lado. O que é que eu hoje sinto, tenho um prazer imenso em viver, em ter amigos, em ter a minha família à minha volta, e posso considerar que sou uma pessoa feliz. Todas estas pessoas partilharam comigo e convosco as suas vivências, as suas experiências, abriram-nos o coração e falaram desta forma absolutamente direta, objetiva, sem qualquer tabu e sem qualquer preconceito. Merecem o nosso maior respeito, a nossa maior admiração. eu agradeço-lhes imenso porque sei que um dia numa destas autostradas da informação havemos-nos encontrado e um dia ele está aqui fisicamente, mas eles seguramente vão ter acesso ao que aqui se passou e à forma como foram ouvidos os seus testemunhos. Finalmente, deixo-vos uma mensagem. É preciso é pensar que eu agora posso ser que eu já acho que há também essa é a minha filosofia de vida, ter a pergunta de cada momentozinho porque a vida vem com isso, pequenos momentos. Não me interessa pensar que para o ano estou curado, para o ano estou saudável. Não, eu neste momento sou feliz. Eu posso ser feliz, eu posso me divertir, eu posso partilhar com alguém, eu posso estar com uma boa e agora. Não vamos pensar no futuro assim como muito ou muito longe. Não desistam dos vossos sonhos. O meu é estudar a doença que afetou o meu organismo e poder ajudar muitas pessoas a inverter os seus prognósticos. Muito obrigada pela vossa atenção e até sempre sejam felizes. Obrigado. 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 Obrigado.